Música Composição membro governo da CIA, NB espalha e a mídia social, Né Lalós Fui Ndeleis, Né, moço, composição membro governo da CIA, NB viral e a mídia social, sem consumo público Relaciona a questão, secretário-geral do Partidoqué de CNRT, Francisco Calvoadilay, declara Composição membro governo da CIA, NB espalha e a mídia social, Né, Lalós Música Eu vou mostrar a composição do governo do Nian. E o interno e externo é o crime embutido, mas tudo isso. O governo tem a composição do governo, não do governo. Mas o Nian tem a assinatura. O Nian tem a sua opinião, não tem a sua opinião. Não tem a sua opinião, não tem a sua opinião. Falso, não tem a sua opinião. Isso é assim. E o Estado só não é claro. O Estado só não tem a sua opinião, não tem a sua opinião. Agradeço a gente para o Partido Unido. O partido é partido do Niena, o processo está anunciado, depois o meu governo, mas meu interesse nacional, é uma boa Didna, com essa trabalha, a formação do governo, nós o nosso irmão, o mesmo parlamento. Não é. Falso, não é? Boço, eu estou todo bem. Não é, não é, não é, não é, não é, não é. Não é, não é, não é, não é, não é, não é, não é um presidente. Obrigado, presidente.